Olá, amigo! Olá, amiga! Que bom podermos separar mais um tempinho hoje para refletirmos na Palavra de Deus. Ele sempre tem uma mensagem para nós, né? E essa semana temos conversado um pouquinho a respeito da história de Moisés, um líder escolhido por Deus para libertar seu povo da escravidão egípcia. Para você que deseja estudar e conhecer mais da Bíblia, é interessante lembrar que Moisés foi o autor dos primeiros cinco livros da Bíblia. Nós chamamos de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deus atuou de forma poderosa através da vida desse homem, apesar das suas limitações. Isso quer dizer que o Senhor também pode atuar através da vida daquele que confia e deposita nele toda a confiança, mesmo com limitações. Nós vamos entender isso melhor na vida de Moisés. O texto de hoje, para nossa reflexão, está aqui no capítulo 3 de Êxodo e no verso 11, que diz assim, Na realidade é uma pergunta, quem sou eu para que faça tamanha obra? Os especialistas na área motivacional e emocional tratam muito do assunto das crenças limitantes. Resumidamente, é aquilo que eu tomo como uma verdade ou convicção que muitas vezes atrapalha o meu crescimento. E isso é fruto de uma visão errada de quem eu sou. A pergunta de hoje é, qual é a visão que você tem sobre você mesmo? Você se vê como uma pessoa capaz? Você reconhece os seus valores? Se eu te pedir para você citar três características positivas suas, isso seria respondido rapidamente? Ou você titubearia? Quando Deus chama Moisés, o Senhor estava chamando alguém com limitações, mas alguém capaz. Grandes feitos divinos apresentados na Bíblia passam por vidas de pessoas que reconheceram suas falhas, mas que confiaram totalmente no Senhor. Isso é interessante, parece um paradoxo, né? Ao longo dessa semana, você vai ver que para cada objeção que Moisés apresentou, havia uma promessa da parte de Deus. Quando o patriarca diz, quem sou eu para que vá, para que liberte Israel? Deus responde, eu serei contigo. Deus sabe quem nós somos. Ele sabe o nosso valor. E Ele promete estar conosco todos os dias da nossa vida. Nossa visão correta sobre quem nós somos, quando estamos ligados ao Criador, é a visão ideal. Quando nos afastamos de quem nos criou, é claro que a nossa imagem fica desfigurada. O nosso valor se perde. Não esqueça, você é especial aos olhos de Deus. Você é valioso para o Senhor. Você é capaz para Ele. A despeito das nossas fragilidades. Vamos confiar nEle sempre? Ora comigo. Pai Santo, muito obrigado porque o Senhor nos ama e porque vê em nós valores e qualidades. E nos ajuda a despeito das nossas dificuldades. Caminha conosco ao longo desse dia e nos abençoe em cada atividade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.